Eu vou ver como é que vai ser esse tango do ar e tal E tal Coisas Vamos ver se não é Que foda ai é ruim Ai não presta né Acabou o VIP do homem e acabou o servidor Acabou? Vixe É Eu morri na casa amarela lá perto Olha um comboio aqui no meio da rua Caralho eu achei um story rage de 500 aqui mano Ou traz uma mochilona aqui em Zelena aqui Ou tra... 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 O que é que vai sair? Ah a culpa foi do Nona Meu Deus O bagulho ele spawnou um comboio aqui Mas... O bagulho... Mas scout tem que ter vergonha na cara de dar uma arma dessa Que isso aí, velho, quem que tá com esse barulho de barulho aí? Tá, tá uma putaria aí, velho Vê quem que é aí, move pra nós aí, vocês que tem ADM Putaria do caralho, sou Ah, isso aqui não cabe na mochila, ó Um bagulho... Mano, eu vou levar esse bagulho pra base, foda-se Ah, achei um bagulho de 500 slots aqui MMG Palette Story Rage Eu vou andando até na base, com esse trem na mão Eu precisava de alguém lá na base pra... Caralho, mano O que é, deixa eu ver, eu vou mutar Tá usando Gadex, brocha Tá usando Gadex Tá vazando aí seus teclados, se não nicho a hora speed Tá assim, ó... Rapaz... Ai, filha da puta Ai, filha da puta Ai, filha da puta A gente que os homens deu tiro Quase me matou o pedido Morri Ah, vai tomar no cu, porque que eu fui com essa VSS, mano O bagulho de 10 tiros, véi Desgraçado Tava carregando o bagulho Apoio de 10 tiros, ó... Música Obrigado.